Brasil vai só, crianças entregando pra Júnior, passando o Hétorinha de frente da grande área, cortou pro meio, é fogo, soltou pra careca, vai bater, atira! Soltou! Pra soca de cabeça! Gol Brasil! No Brasil! Gol de caráter! No Brasil! Número 18! Numa bola na trave, centrou o Doutor de cabeça! Coloca para o fundo do barbante, quando eram decorridos pra Júnior! 16 minutos para o primeiro tempo do estádio ralisco! Agora no placar! Para o Brasil! Doutor Sócrates, número 18! Zero para a Espanha! Bate que bate, bate coração brasileiro! Vai! Vai! Vai buscar lá dentro! Subizarreta!